Fabio, todo mundo queria estar no seu lugar, acho que todos os outros técnicos do campeonato. Quando o cara, teoricamente, durante a semana não tem que corrigir problema de zaga, problema de ataque, problema de meio campo, o que é que te tira o sono ou te preocupa nesse momento no campeonato? O que me tira o sono, cara, é ficar pedindo a Deus que as coisas aconteçam. Muitas vezes você vai, você trabalha e as coisas não aconteçam. Então é tudo muito determinado, está sendo um aprendizado, já no começo da minha carreira, definir uma forma de jogar o quanto antes. Então nos reunimos dia 3 de janeiro, o grupo se apresentou no dia 11 de janeiro, mas quando chegou a gente já sabia como a gente queria jogar. Sofremos no início, porque no início você sofre. Não dá para montar um time, na primeira pré-temporada, o primeiro jogo já acontecer tudo do jeito que você quer. E assim foi, as primeiras partidas não perdendo, mas enroscando, não sendo jogos bonitos, em definição, mas deixa sofrer, deixa o time sofrer, acostumar com essa forma e assim foi feito. Então a única coisa assim que me tira o sono hoje é, quando a gente fica ali no quarto quietinho, será que as coisas amanhã vão dar tudo certo como a gente está planejado? Essa forma de jogar definida e todos os jogadores sabendo bem o que tem que fazer. Ah então, técnico do Corinthians, Anderley, Fábio Carilli, líder do Campeonato Brasileiro com uma bela gordura. E ele mesmo mostrou várias vezes ontem na entrevista coletiva que estava surpreso. Anestesiado. Claro que o trabalho objetivava ficar muito bem, mas aí quando começa a dar tudo certo, o cara nem esperava, mas ótimo, maravilhoso, continue assim, pensa o professor Carilli.